E por falar em Arraial, o quadro Economia e Sabor de hoje traz uma receita para incrementar a sua festa. A delícia é feita com o ingrediente bem tradicional da época, o milho verde. Em tempos de festas juninas, o milho está em evidência. Ele é a base da maioria dos quitutes típicos da época, pipoca, canjica, pamonha. Hoje nós vamos aprender a fazer uma outra delícia que leva ao milho, que também é bastante consumida neste período, o cural. E pela quantidade de ingredientes, é uma receita bem simples, não é, Lucas? Verdade, essa é uma receita simples, barata, prática e que não tem nenhum segredo. O milho é um alimento bem versátil, né? Porque ele vai bem tanto com pratos doces quanto salgados. Verdade, faz parte da nossa alimentação, dos pratos típicos da nossa região e todo mundo adora o milho. Então, caneta e papel na mão para anotar a receita. Para preparar o cural de milho, você vai precisar de 12 espigas de milho, 2 xícaras de açúcar refinado, 2 litros de leite, canela para decorar. Primeiro a gente vai bater o milho no liquidificador. Coloca um pouco de leite para bater melhor. Depois do milho batido, coa ele para tirar as cascas do milho, o excesso. Agora eu vou levar ao fogo, o leite que a gente bateu com o milho no liquidificador. Coloca o restante do leite, mais um litro. E as duas xícaras de açúcar. Mexer para dissolver o açúcar. Agora, em sequência, a gente leva ao fogo e mexe até engrossar. Tem que mexer até o fim, sem parar, porque senão empelota e fica cheio de grumos. O ponto é esse, depois que ele ferveu um pouco, a comida já cozinhou, está pronto. Agora está pronto, é só servir e se deliciar. Faltou um detalhe, que é decoração com a canela, que faz toda a diferença. E não se esqueça, você também pode participar do quadro Economia e Sabor. Se você tem alguma sugestão, seja de doce ou salgado, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3348 3938. Repetindo, 3348 3938. O que é que sobretudo, alrededor do quadro de